Eu ando com negas que agem sem pensar Podes ter razão mas vão te entrar Eu ando com negas que acho que um sabe é amar Filhas alheias a reclamar Eu ando com negas que matam duas de uma vez E o outro no Skype a filmar Eu ando com negas que não têm medo de gastar Vais pensar que roubaram papá Conheço vampiras que te vão hipnotizar E todo o sangue vão te sugar E eu sou nega, há quem chamam de canalha Isso é máfia, mas não é Itália Eu ando com negas, com cú no banco europeu Em rodovia estrangeira chegam, levantam poeira Sem maneira, reira, pausa Diz qual é a causa Vais acabar com o rosto mais rasgado que a minha calça Então não provoca, relaxa Pega o raço e despacha Esquece teu dinheiro sujo, valoriza o puto que engraxa Quer saber o que ela acha? Tô papel é ridículo, se o teu grupo tá em motas Com metotas entre ciclos, eu idolatro versículos Fazendo os pontos nos triplos, para de ouvir os teus sons e vê se lês mais livros bíblicos Aleluia! Aleluia! Essa vida não é tua O imenso drag de elas com o passaporte da lua Mas ninguém sabe de nada Todos camuflados Porque até o mais calmo Maniguel, mãe, malandro Alejandro, a lady ficou gaga Lá no nosso meio, ela só tem saber quem paga Os bichos vem matando os bragas, tipo um somo espraga Tô na sala, que já paga e paga, a mão paga paga Já lembro de ti, estupro, a intenção nunca foi Até sabias com o presto, também pudera, né? Sou mulato, desde o berço, pros regras, eu mando um beijo Tem uma da faca, primeiro os meus, depois é que vem o resto Eu ando com negas, que agem sem pensar Podes ter razão, mas vão tentar Eu ando com negas, que acho que isso é o meu amor Filhas aliás a reclamar Eu ando com negas, que matam duas de uma vez E o outro no Skype a filmar Eu ando com negas, que nem tem medo de gastar Vais pensar que roubaram papá Conheço vampiras, que te vão hipnotizar E todo o sangue vão te sugar E eu sou nega, a queixão de canalha E se é mal, que é o meu amor e não entalha Eu ando com negas, com cubos, bem cloropou Em rodovias tangeras, chegam, levantam poeira Sem maneira, reira pausa E escolher a causa E não sei o que vem do rosto, mas já já do calma pausa Ele vem do rosto, mas já já do calma paus Emma